Diversão e brincadeiras Essa é a minha receita especial de bolinhos Leva farinha, mel, leite, chocolate e uma maçã E agora acrescentamos um ovo Que delícia! Mexemos um pouquinho Está bem, splish, splash, splosh, splosh Deve ser a Holly Oi, Ben Oi, Holly Estou ajudando a minha mãe a fazer bolinhos Ah, eu posso ajudar? As fadas são boas fazedoras de bolinhos É claro, Holly Você pode ajudar a mexer É a minha parte preferida Espirrando e esparramando a massa do bolinho Eu prefiro mais mistura e menos sujeira Por favor Splish, splash, splosh, splosh Oh, Holly Que tal você mexer um pouquinho? Está bem, senhora duende Mexa muito bem, Holly Você podia espirrar um pouquinho mais, Holly A seguir, colocamos a massa dentro da forma Eu acho que vão ficar deliciosos Hum, podemos comer um agora? Desculpe, Ben Eu tenho que assá-los no forno primeiro Ah Não podemos assá-los com mágica? Esses são bolinhos de duende assados sem mágica Mas a mágica pode assá-los mais rápido Eu vou lhe mostrar Não, obrigada, Holly Lembre-se, duendes não fazem mágica E nós somos duendes Ah Os bolinhos já estão prontos? Eles ainda nem começaram a assar Ah Talvez a Holly deva usar um pouco de mágica Eu acho melhor que vocês brinquem lá fora E eu chamo quando os bolinhos estiverem prontos Ah Temos que ir mesmo? Tem tantos jogos legais para vocês brincarem? Eu não estou com vontade de brincar hoje, mamãe Que bobagem, com má Vocês adoram brincar Divirtam-se Espero que os bolinhos não demorem muito para assar Também espero Ah, sei lá Acho que podíamos brincar de alguma coisa Está bem Que tal pega-pega? Gosto de pega-pega Está legal, Ben Mas você tem que brincar direito, Holly Nada de mágica Está legal, Ben Então vamos lá Você não me pega Você não me pega Você está correndo muito rápido Não posso fazer nada Os duendes são bons em correr rápido E eu sou um duende Não é justo Hadas não correm tão rápido quanto os duendes Está bem Eu vou pular numa perna só Você não me pega Você ainda está rápido demais Está bem Eu vou ficar paradinho aqui Peguei Agora é minha vez Você não me pega Eu vou te pegar Não, não vai Você não me pega Você está trapaceando Nós combinamos que nada de mágica Eu não estou fazendo mágica Eu só estou abanando as minhas asas de fada Isso não é justo, Holly Os duendes não têm asas como fadas Eu nunca vou conseguir te pegar Está legal Eu não vou usar as minhas asas Peguei você Vamos brincar de outra coisa Tá, pique-esconde Certo Brincaremos de pique-esconde Oba, legal Eu gosto muito de pique-esconde Mas nada de voar, Holly Está legal Nada de voar, Ben Contando um Dois Três Não, Holly Está legal Quatro Cinco Seis, sete, oito, nove, dez Já Estou indo Pronto ou não Lá vou eu O Ben se esconde muito bem Não está aqui Aqui também não está Ben, me dá uma pista Por favor Você está muito fria Mais fria ainda Mais quente Mais quente Muito quente Achei você Hã? Que isso? Não tem ninguém Gelada Gelada Essa brincadeira é muito chata Tenho coisas melhores para fazer com o meu tempo Estou aqui Achei você É um esconderijo bom, não é, Holly? Muito bom, eu acho que é Os duendes sempre se escondem bem E eu sou um duende É a minha vez de esconder Lembre-se Brincadeira justa E nada de voar, Holly Nada de voar Eu prometo Contando um E dois E três Eu nunca vou encontrar um lugar bom para me esconder O Ben falou para eu não voar Mas não falou nada sobre mágica O que você acha, hein, Varinha? Podemos fazer uma magiquinha pequenininha? Não, Varinha O Ben não vai se importar Abra, Cadibeli, Díbel Me torne invisível Aí vou eu Pronta ou não? Muito, muito, muito gelado Mais frio do que o Polo Norte Já entendi Acho melhor você desistir Porque você nunca vai me encontrar Onde será que a Holly pode estar escondida? Porque ela não se escondeu aqui no jardim Isso é muito mal A Holly se escondeu tão bem Que eu nunca vou encontrá-la Achei você! Hã? Mas como você me encontrou, Ben? Eu estou invisível Não Eu não estou invisível A mágica acabou Mágica? Ah, é Eu só fiz uma magiquinha bem pequenininha Desse tamanhinho Então, Ben Vamos brincar de alguma coisa diferente Eu prometo a você que não vou voar E também não vou fazer mágica Está bem Vamos brincar de... Ben? Holly? Crianças? Os bolinhos estão prontos Ah, senhora duende Nós temos que comer agora? Não podemos brincar mais um pouco? Mas que surpresa Eu pensei que uma certa princesa fada E um certo duende Achassem esses jogos chatinhos Mas mãe Nós não brincamos quase nada E você disse que os bolinhos iriam demorar séculos E os bolinhos demoraram séculos É mesmo? O tempo voou porque vocês estavam se divertindo O tempo faz isso Ah E agora, quer um bolinho? Sim, por favor Ah, delicioso Que bom Esses bolinhos estão ótimos E a senhora duende nem precisou de mágica para fazê-los Obrigada, Holly Acho que foi o jeito que você mexeu que fez toda a diferença Você quer ver um truque? Tá legal Eu posso fazer esse bolinho desaparecer Mas como? Pensei que os duendes não fizessem mágica Preste muita atenção Hum, tcharam! Daisy e Poppy Hoje, nós teremos mingau para o café da manhã Viva! Mingau! Mingau! Mas a panela de mingau está vazia, Baba Plum Sim, Holly Daisy e Poppy irão praticar sua mágica esta manhã Baba Plum ensinou a elas um feitiço de mingau Varinha! Varinha! Eu estou com um mau pressentimento Só para esclarecer, Baba Plum Nada vai sair errado, vai? Não, sua majestade Eu não quero outra inundação de geleia mágica Aquilo foi geleia Mingau é uma coisa muito diferente E Daisy e Poppy andaram treinando bastante Varelinha de mingau Encha, encha, encha! Muito bem, meus amores As gêmeas deviam fazer café da manhã mais vezes Hum, está uma delícia Mais, mais, mais! Daisy, Poppy, parem! Mais, mais, mais! Inundação de mingau! Pare com isso, Baba Plum Parelinha de mingau, pare! Ah, não acredito Estou coberta desse mingau grudento horrível Graças às minhas tolas irmãzinhas Espere aí, Holly Lembre-se, Daisy e Poppy são só bebês Estaremos livres desse mingau num segundo Esqueci completamente que as gêmeas sabiam dizer mais Mais, mais! Ai, quando eu era bebê A primeira palavra que eu disse foi bang Não é uma palavra boa para um bebê mágico saber Bang! 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 Entreguem as varinhas para a mamãe Eu vou sair agora As minhas amigas vêm me buscar para brincar Ah, sim Holly A mamãe e eu estávamos pensando que seria divertido Se você e suas amigas brincassem com a Daisy e Poppy hoje Mas, papai! Seria uma chance para as gêmeas aprenderem suas brincadeiras Mas, mamãe! Oi, Holly! Oi, Ben Vamos sair para brincar, Holly? Desculpe, Fleur Não posso sair para brincar hoje Por que não? É que Daisy e Poppy estão comigo Então tenho que brincar no pátio Ah, são tão meigas e pequenininhas Elas não são meigas Varinha! Varinha! Quer segurar a minha varinha? Ela brilha Olha só Não, Fleur Um gatinho! Miau! Ah, estou vendo que seus amigos trouxeram um gatinho Miau! Ah, é a Fleur, mamãe! Ela deu a varinha dela para a Daisy Entendi Desapareça, gatinho! Volte, Fleur! E que pobre amiguinho foi transformado neste inseto? Não, mamãe! Esse aí é o Gaston, a Joaninha Ele é assim mesmo Ah, claro, perdão Olá, Gaston Agora, crianças As gêmeas são pequenas Por favor, brinquem com delicadeza Pode deixar a rainha disto E as gêmeas devem ficar no pátio Sim, mamãe Divirtam-se Puxa vida Suas irmãzinhas são qualquer coisa Eu sei São uma ameaça Por isso, segure bem a sua varinha, Fleur Mas elas são tão meigas e pequenininhas Eu tenho certeza de que elas não quiseram me transformar num gatinho Minhal, minhal Então, do que nós vamos brincar? Que tal o esconde-esconde? Esconde-esconde! O único problema é que as gêmeas são muito pequenas Não sabem contar Eu ajudo elas a contar Eu sou muito boa em contar Tá bom Agora fechem os olhinhos Rápido! Vamos nos esconder! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Eu tô indo! Prontos ou não? Ah! Onde estão as gêmeas? Daisy! Poppy! Vocês não podem voar tão alto! Não é seguro! Gatinho! Gatinho! Puxa! A Fleur virou gato de novo Desapareça, gatinho! Volte, Fleur Mas onde estão as gêmeas? Eu acho que... elas voaram Elas fugiram! E... parece que elas levaram a minha varinha Elas podem fazer muitos estragos Não se preocupe! Nós encontraremos! Os duendes são bons nesse tipo de coisa E somos duendes! Então, como vocês vão fazer para encontrá-las? É fácil! O Gaston pode farejá-las! Gaston! Encontre a Daisy e a Poppy! Meu Deus! Daisy e Poppy! Vocês estão muito longe de casa É melhor ligarmos para a mamãe e o papai de vocês Mas onde estão as gêmeas? Não, não, Daisy! Isso não foi nada bonito Coelhinho! O que está acontecendo? Coelhinho! Mais, mais, mais! Que barulho é esse? Eu não sei! Está vindo dali! Eu acho que finalmente encontrei as minhas irmãzinhas Olha isso! Olha para esses coelhos! Esse está com o chapéu do meu pai Poppy! Daisy! O que vocês fizeram? Coelhinho! Coelhinho! Elas transformaram todos os duendes em coelhos Daisy! Isso não foi engraçado nem inteligente Me dá essa varinha agora! Eu quero um gatinho! Daisy e Poppy! Eu tenho certeza de que vocês não pretendiam... Miau! Passarinho! Passarinho! Ufa! Você acha que acabou? Acho! Por sorte, pássaros não conseguem segurar varinhas Ah, Barnaby e Ben! Vocês viram as meninas? As gatinhas são a Holly e a Flea E os pássaros são as gêmeas O quê? Ah, é que a Daisy e a Poppy andaram fazer um pouquinho de mágica Eu entendo E quem são aqueles coelhos? São os duendes Tudo bem! Temos muito trabalho a fazer Desapareçam gatinhos, voltem fadinhas Pulem coelhinhos, voltem duendes Voem passarinhos, voltem gêmeas Holly, você devia estar tomando conta das suas irmãs Mas, Baba Plum, as gêmeas são impossíveis Elas são bem difíceis mesmo Bom, suponho que não haja estragos Nenhum estrago? Elas nos transformaram em coelhos Eu sei! Tô impressionada Mas, mas... Minhas queridinhas estão ficando muito boas em mágica Sabinho! Sabinho! Acho que vou levar essas varinhas Nós não precisamos de mais mágica hoje Mas e a Baba Plum? Não podemos deixá-la como sapo Não podemos? Não, acho que não Muito bem, Holly Traga-a de volta Salte sapo já! E volte minha babá! Boa noite, minhas pequenas Durmam bem Ah, parece que elas já dormiram É, elas tiveram um dia cheio, sua majestade Estou vendo que brincar com crianças mais velhas Realmente as cansou, Holly Ah, pois é, mamãe Foi mais ou menos isso Eu imagino que elas estão tendo doces sonhos Tigre, tigre, jacaré Trocantilo A varinha mágica da Holly Ah, mas que linda manhã para treinarmos varinha mágica Mas, Baba Plum Pois, eu ia brincar com o Ben Princesa Holly Tem hora para brincar com duendes E hora para treinar varinha Por favor, Baba Eu prometo a você que vou treinar mais tarde Tudo bem, mas volte quando... Tá, obrigada, Baba Tchau Ué, cadê o Ben? Ben! Ah, puxa Acho que eu vou treinar a minha varinha enquanto eu espero Agora, varinha, o que vamos fazer hoje? Sim Vamos fazer um lindo chapéu Abra, Cassel, um lindo chapéu Nossa Não é muito bonito E é grande demais Tchauzinho, chapéu feio Oi, Holly Oi, Ben Estou treinando a minha varinha mágica Quer ver? Olha só Está bem Fique paradinho aí Eu vou fazer um chapéu novo para você Abra, Cassel Vou fazer um chapéu mágico para o Ben Opa Ben, você está aí? Oh, está vazio Essa não Eu transformei o Ben num chapéu Nossa, que chapéu grande Ah, é o Ben Sabe, sem querer eu transformei ele num chapéu Princesa, Holly É exatamente por isso que você precisa treinar mais Mas eu estava treinando, eu juro Só que deu tudo errado, Baba Plum Estou vendo que balançou sua varinha de qualquer maneira Eu tentei balançar direitinho Mas essa varinha não está boa Preste atenção Uma boa fada nunca culpa sua varinha Sim, Baba Plum Eu devia deixar o Ben como um chapéu Só para te dar uma lição Por favor, traga o Ben de volta, Baba Acho que ele não gosta de ser chapéu Ah, está bem Observe e aprenda Jing Dong Ben, chapéu para o Ben O que foi que aconteceu? Ah, as coisas deram um pouco erradas Mas a Baba Plum apareceu para nos salvar Obrigado, Baba Plum De nada, Ben Agora, Holly Da próxima vez, balance a varinha gentilmente Sim, Baba Plum Me desculpe Você ficou com medo? Eu sou um duende E os duendes nunca sentem medo Ótimo Nesse caso, posso tentar outra vez? Ah, talvez mais tarde Tchau Tchau, Ben Princesa Holly O que você esqueceu? Ahm... Sua varinha Onde ela está? Ah, não Ela não está comigo Você não perdeu não, né? Não, eu já sei Eu deixei lá no jardim Tenho certeza de que deixei a minha varinha aqui Sumiu Oi, Holly Oi, Ben O que houve? Eu perdi a minha varinha Não posso mais fazer mágica agora Talvez seja melhor assim Não tem graça nenhuma Puxa vida Eu nunca vou encontrar a minha varinha E ficarei triste pra sempre Alegre-se, Holly Eu vou encontrar a sua varinha Ah, é? Como? Os duendes são bons em encontrar coisas E eu sou um duende Obrigada, Ben Mas se eu encontrar a sua varinha Você vai ter que me prometer Que nunca mais vai me transformar em chapéu Tá, eu prometo Mas, Ben Como você vai encontrar a minha varinha? Eu tenho um bom plano, Holly Nossa, que ótimo, Ben Primeiro, Holly Tente lembrar onde foi que você deixou a sua varinha Talvez no seu quarto Ou na... Ah Foi ali que eu deixei, Ben Ah Qual o próximo passo do seu plano? Bom Esse era o meu plano Puxa Eu sabia que não íamos encontrar a minha varinha Olha só quem está chegando É o Gaston Talvez ele possa ajudar Oi, Gaston Pode nos ajudar a encontrar a varinha da Holly? Ela estava bem aqui Só que agora não está mais Gaston é bom em parejar as coisas Ele vai encontrar a sua varinha Gaston inteligente O que houve? Por que o Gaston parou? Eu não sei Ele está olhando para o céu Para onde será que a sua varinha foi, Holly? Não sei, não Ah Sua varinha sabe voar? Ben A minha varinha é mágica Mas eu acho que ela não sabe voar Bom Ela está lá em algum lugar Se ao menos ela pudesse falar com a gente Nos dizer onde está Ah, espera aí Isso é muito fácil A minha varinha não pode falar Mas pode fazer alguns barulhinhos Legal E você pode chamá-la? Está bem Varinha O varinha É a minha varinha Está vindo de lá, olha É um corvo E pegou a minha varinha Gostam de coisas brilhantes Ela está lá no alto E eu sou proibida de voar tão alto assim Não tem problema Pode deixar que eu subo Cuidado, tenha cuidado, Ben Não se preocupe, Holly Os doentes são muito bons em subir E eu sou um doente Olá, bonitinho Posso pedir um favorzinho? Devolva a varinha Uh, essa foi por sorte Nossa, Ben Você enganou o corvo para ele abrir a boca Poxa vida Eu nunca teria pensado nisso Ah, pois é, né? Os duendes são muito bons nesse tipo de coisa Vamos embora Vamos embora Antes que o corvo resolva mudar de ideia Tá legal Rápido, Gaston Vamos lá, vamos Babá, o Ben encontrou a minha varinha Isso é muito bom Mas você não devia ter perdido a sua varinha para começar Sim, Babá Plum Agora, Ben, temos que agradecer por encontrar a varinha da Holly Não foi nada Não foi nada, que isso Eu acho que você merece um prêmio Soube que quer um chapéu mágico novo Ele quer sim Pode ser uma forma de agradecimento para o Ben Não, por favor, não se incomode Fique paradinho, Ben Agora, Holly, balance sua varinha gentilmente Sim, Babá Plum Abra, Kazen Um chapéu mágico para o Ben Nossa, agora funcionou Você conseguiu controlar a varinha Puxa vida, que lindo chapéu de cowboy Ben, obrigada por encontrar a minha varinha Desculpe por não acreditar que seu plano daria certo E desculpe por não confiar no seu feitiço do chapéu mágico, Holly Oh, essa não O chapéu mágico fez o Ben ficar... azul Como estou? Olha, eu acho que o seu chapéu velho fica bem melhor Também acho Abra, cadabra! É bom ter o meu velho chapéu de volta E é muito bom ter você de volta, varinha E eu nunca mais vou te perder E eu nunca mais vou te perder